Como você se vê daqui a seis anos? Alguns desejos vão continuar apenas como sonhos. Outros podem virar realidade. Mas, para que isso aconteça, é preciso saber, antes de qualquer coisa, o que você quer ser. Aqui, no Superior Tribunal de Justiça, fazemos essa pergunta a cada seis anos. Afinal, o que queremos ser? E as respostas vêm de todos os cantos da Corte, das pessoas que formam o Tribunal da Cidadania. Juntos, construímos o Plano Estratégico STJ 2021-2026. E nele, estabelecemos nossa visão de futuro. Hoje, pensando em 2026, a visão do Tribunal da Cidadania é consolidar o STJ como uma corte de precedentes, que oferece justiça ágil, moderna, preventiva e cidadã. Mas o que essa frase quer dizer? Bem, aqui temos palavras e expressões importantes. Chamar o STJ de Corte de Precedentes é atribuir ao Tribunal a função de decidir processos que vão servir de referência para todo o país em julgamentos semelhantes, que tenham a mesma questão de direito. Esse entendimento é uma estratégia fundamental de otimização dos julgados, principalmente em relação às causas que se repetem em massa, como as de direito do consumidor, por exemplo. Essa orientação é o que dá vida à justiça preventiva, contribuindo para que o cidadão tenha previsibilidade e segurança jurídica em relação às suas demandas. Além disso, o STJ é um tribunal superior que visa contribuir para a igualdade social, promovendo justiça cidadã acessível a todos, sem distinção. E não é só isso. As decisões do STJ, respeitando todas as formalidades do rito processual, precisam ser rápidas e eficientes. A tecnologia é uma importante aliada para proporcionar justiça ágil e moderna. A visão do STJ é, portanto, a energia inspiradora que impulsiona nossas ações. É o nosso sonho possível, orientado pela realidade e aprimorado com o tempo. E aí, pegou a visão? E você, aonde quer chegar?